Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem De fonte, fonte sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Bota tudo, bota tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Chama as novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Chama as novinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo, vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo, cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo, vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisar sem fazer a lade A tropa do bruxo só tem menino selvagem De fude, fude, fude sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau